Juvenal ou Repórter Delegado, a sua equipe está investigando um assalto contra o comerciante E de repente foram na casa do Alexandre E lá encontraram a companheira dele saindo no mototácus com toda essa droga, uma arma Desde ontem, Ivan, Adonias, Freire, Ronaldo Fizeram um levantamento desse assalto Desde ontem, por volta de que hora foram assaltos? Por volta de uma hora dessa, duas horas da tarde, 14 horas Levaram R$ 1.500 do comerciante Levaram, ainda está tudo dentro do flagrante Estava levar R$ 1.500 do comerciante Meter esse tremendo revólver na cara dele Aquele Alexandre saiu da penitenciária há um mês e pouco atrás como traficante Esse rapaz bem aqui, como é o nome dele? O Matheus O Matheus, também é envolvido no submundo do crime Leva uma moto roubada A Nara vive maritalmente Uma união estável aí com o Alexandre Quando ele foi preso, ela anotou a prisão dele na casa deles Daí então, ela resolveu tirar essa quantidade de droga Você olha o volume da droga Muita droga Isso aqui é muita droga Cocaína, maconha, crack Um revólver de bala nova Balança de precisão Celular roubado Tritador Liga para ligar o dinheiro do roubo Está entendendo? Com tudo isso Vai ser autuado em flagrante Vai para a penitenciária com tráfico E ele vai voltar pelo assalto juntamente com o Com o Matheus Por receptação de moto roubada Não é, Ivan? Não é, Ivan? Não é, Doninho? Vai tudinho para a cadeia Aqui no Brinca do Sétimo Eles estavam pensando que o Sétimo estava parado Nós estávamos na surdina como terra de cemitério Comendo por baixo Comendo por baixo Até chegar nos ladrões Começou a fatura de cadeia de novo E daqui para frente é só a cadeia Não é, Doninho? Não é, Ivan? Está certo Obrigado, delegado Jorginho Vou conversar com a Alexandre Alexandre, você saiu da cadeia tem pouco tempo, né? Tenho E essa droga, macho? Não é minha, não De quem é? Não sei de quem é, não A informação que nós temos na polícia É que sua companheira foi encontrada com ela Saindo do local no mototáxi com uma mochila Eu confirmo isso aí, não Confirma, senhora? Não Não sei, não E você, tem assalto? Hã? Tem assalto nesse meio? Eu não, tô não Aqui é o Matheus, o Alexandre e a Nara Ó, segundo a polícia Estavam com essa mochila Ela estava com essa mochila, não é? Saindo exatamente do local Onde a polícia iria retornar Fazer lá, como diz a gíria policial Um baculejo E aí abordaram o policial Aliás, o mototáxi Para, para, para Quando abriram Olha aqui, ó Arma, droga Como o delegado Jorginho já mostrou Toda essa equipe Parabéns Entre eles aí E a polícia E a sétima delegacia O jogo saiu 1 a 0 Para a equipe do sétimo distrito Sai de perto Dessa ruma de santo Que eu já tô com medo Tu virar um santo Juvenal ou repórter O jogo saiu 1 a 0 Fátima da santo Jornal ou repórter Eu já tô com medo Nessa ruma de santa